Olá meus amores, tudo bem? Voltei com uma receitinha para cabelo super fácil com apenas dois ingredientes e o principal é a batata. Sim gente, para quem não sabe, tanto a polpa quanto a casca da batata combatem a queda de cabelo e ajudam a estimular o seu crescimento e dando ainda mais brilho e sedosidade aos fios já que essa preciosidade é rica em vitamina A, B e C, além de ser fonte de minerais como cálcio, magnésio, zinco e ferro e é muito fácil de fazer e mais fácil ainda de aplicar. Essa receitinha está imperdível, você não vai perder, né? Então já vamos para o passo a passo. Primeiro passo, separe uma batata de preferência grande a minha está um pouco pequena, né? Um tamanho médio, mas você pode usar duas. Agora eu vou começar a ralar essa batata porque eu vou extrair somente o sumo dela. Uma dica é você usar a batata inglesa, pelo menos aqui nós chamamos assim, porque aquela batata asterix é um pouco mais sequinha, então provavelmente ela não vai gerar uma quantidade de sumo suficiente da que nós precisamos. Após ralar bem essa batata, vocês podem perceber que ficou somente a casquinha dela super sequinha. Eu fiz um aproveitamento aí de quase 100% dessa batata, com casca e tudo. Aí é importante você higienizar bem antes de usar, tá? Lava essa batata direitinho aí. E ficou assim, gente. Olha como gerou uma aguinha um pouco amarela, alaranjada, na verdade, né? Esse é o puro sumo da batata. Rico em vitamina A, que a gente sabe que é ótimo para estimular o crescimento capilar. Também vitamina do complexo B, que fortalece os fios. Vitamina C, que é um antioxidante natural e rico em potássio e zinco e magnésio também. Então ela fica assim. Mas agora o que nós vamos fazer? Eu vou passar esse sumo por uma peneira para a gente extrair apenas o líquido. Então eu vou aos poucos, uso uma peneira fina e vou aí amassando com uma colher para extrair todo esse sumo da batata. Gente, essa receita é ótima para cabelo enfraquecido, cabelo opaco, sem vida, cabelo ressecado e também para quem está sofrendo com queda de cabelo. Prontinho! Extraí todo o meu sumo da batata. Quanto mais a gente aperta, vai criando essa espuminha, mas não tem problema. Agora nós vamos para o segundo passo, que é colocar o segundo ingrediente, que é o cravo da índia. Aqui ele vai trazer vários benefícios, mas o primeiro é servir como um conservante para esse nosso tônico caseiro. Assim nós não precisamos utilizar todo de uma vez só, porque o cravo vai ajudar a manter de forma intacta as propriedades naturais desse sumo da batata. E sem contar também que o cravo da índia, ele ajuda a remover caspa, ajuda a combater irritações no couro cabeludo. É um ótimo antioxidante, anti-inflamatório, antifúngico, então ele só fornece maravilhas para o nosso couro cabeludo. A quantidade são duas colheres de sopa. Primeiro eu coloco uma colher, mas logo em sequência vocês vão ver que eu coloco a segunda. Coloco 150 ml de água, que é o suficiente para manter esse chazinho aí super concentrado. Agora eu coloco a segunda colher, como eu falei para vocês. Agora eu vou levar ao fogo por pelo menos 10 minutos, após levantar a fervura e vou fazer um chá bem concentrado. Feito isso, eu esperei esfriar e ficou assim, gente. Mudou completamente a cor. Agora eu vou passar por uma peneira para a gente conseguir separar esses cravinhos que ficaram. Agora eu vou acrescentar aqui o sumo natural da batata que nós havíamos extraído anteriormente. E aqui o nosso tônico, ele está basicamente pronto. Agora eu vou passar para um recipiente que tem um borrifador, mas eu confesso a vocês que depois eu acabei trocando esse frasco, porque esse borrifador com o tempo ele acaba dando problema. Então eu estava pressionando e não estava saindo o líquido corretamente, daí eu coloquei um outro frasco que tem um biquinho aplicador. Você pode usar aqueles frascos de ketchup, maionese ou até mesmo de algum outro tônico que você tenha usado e tem um recipiente aí, porque esse realmente com o tempo acaba dando problema. E a aplicação você vai fazer da seguinte forma, você vai aplicar esse tônico por todo o seu couro cabeludo, massagear por cerca de 5 minutos e depois deixar agindo. Você vai deixar esse tônico agindo de 40 minutos até 2 horas. Ou então você pode aplicar à noite e lavar pela manhã. E esse tônico além de ser aplicado no couro cabeludo, você pode aplicar no comprimento até as pontas também, tá? Vai doar mais brilho aos fios. Mas eu prefiro intensificar sempre a aplicação no meu couro cabeludo, porque ele ativa o folículo piuoso, ativa a circulação sanguínea na região, o que estimula o crescimento capilar. Então amores, o vídeo de hoje foi esse. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!